Ali ó, vou para a direita, placa de pare, eu posso passar aqui ó, parei para ter visibilidade, ó, se eu parar atrás da placa de pare eu não tenho visibilidade, eu tenho é que parar, e aqui, terceira e quarta, vou me mantendo a esquerda que é a pista que eu quero, quarta, pezinho no freio, o sinal está verde, eu não sei há quanto tempo ele está verde para mim, então eu vou passar aqui levantando o pé do acelerador, se for necessário frear, eu estou em baixa velocidade, eu faço frenagem de emergência, nunca confie em sinal aberto demais. Aqui é a entrada e saída de um supermercado, sempre que tem faixa de pedestre, escola, entrada e saída de supermercado, que eu já sei que tem grande circulação de pessoas, eu uso o freio motor, eu dou uma levantadinha no acelerador para o carro ir perdendo velocidade, se eu tiver que fazer uma frenagem de emergência, eu vou fazer sem nenhum problema, ó, quarta, freio, terceira, terceira para a segunda e vou reduzir de terceira para a segunda, o pedestre fica feliz, a gente fica feliz, eu não precisei parar o carro, terceira, vou para a quarta.